Então aqui nós temos uma bezerra nascida, foi contida ali, o Adriano esgotou ela, está colocando o golosso, olha lá, bem amarelo, a bezerrinha aqui, garantiu o fornecimento de golosso, não deixar a bezerra ficar mamando na vaca, para você saber quantos litros que um bezerra ingeriu. Quando vocês estão vendo ali que o umbigo está meio comprido, a gente vai fazer o corte lá no bezerreiro e fazer a cura de umbigo com iodo, o Adriano conteve ali o animal, a bezerrinha, ela vai ingerir ali de 2 a 3 litros de golosso ali.